Alô Espírito Santo, boa tarde pra vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência É o Ronda Geral, alegria, informação que você acompanha aqui no programa E pra começar bem o nosso programa, vocês vão conhecer agora o casal Gente Boa É o casal Gente Boa, sabe por que o casal Gente Boa? Primeiro no sobrenome e primeiro pela simpatia deles Esse casal, eles se apresentaram no quadro Minutos de Fama, perfeito? Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer essa reportagem aqui no Ronda Geral Inclusive nós temos aqui a presença do Carlos, também da Claudinha Um casal que foi no programa do Ratinho É o quadro Minutos de Fama que você vai poder conhecer um pouquinho da história desse casal que é gente boa demais E olha só, o neto da Desi Gonçalves que descobriu esse casal aqui no Espírito Santo Lembra da Desi? Aquela que falava deste tamanho Mas olha só, mudando um pouquinho, a gente traz agora uma história que mexe com a gente Quem aí nunca teve uma depressão? Se você não teve, graças a Deus Porque às vezes a depressão ela chega disfarçada, ela vem de mansinho De repente você desanima de fazer qualquer coisa De fazer uma caminhada, de ler um livro, de até mesmo assistir a televisão A Gabriela não queria fazer sequer um passeio Descuidou da saúde e chegou a engordar 40 quilos Aí veio a obesidade E quando tudo para em si está perdido O João Paulo, marido dela, entrou em cena e se tornou a força que a Gabi precisava Juntos, eles enfrentaram a doença e mostraram que o amor vence tudo A reportagem especial de hoje é do Vitor Zuccolotti e do Alberto Pires O Aranha, que a gente coloca na tela pra você Vamos acompanhar Pai, mãe e filha em perfeita sintonia A clássica cena de uma família feliz em harmonia Onde o riso é a trilha sonora Nem parece filha de fotógrafa? Mas não foi bem assim Pelo menos não era assim Há quase dois anos A Gabriela, ela não sorria mais Ela ainda estava entregue a uma depressão que começou um ano depois que a filha nasceu Minha depressão teve início após o nascimento da minha filha Um ano depois eu me vi com depressão Mas eu não sabia que ainda era depressão Eu achava que era só um desânimo por conta da rotina da minha autoestima que eu perdi totalmente Ano após ano, a Gabriela foi se entregando Se afundando numa depressão que não a deixava sair mais de casa Ela chegou a pesar também mais de 100 quilos Eu engordei 46 quilos Você chegou a pesar quanto? 102 quilos Eu estava na obesidade mórbida Que a minha gordura do fígado estava no grau 3 De início, a depressão da Gabriela foi vista com desconfiança pelo marido, o João Paulo No começo eu também achei que era frescura, né? É o que todo mundo pensa Porque você não está acostumado A gente tinha uma rotina de sair, de ir para as festas E eu percebi que quando a gente não fazia mais nada A gente não saia para lugar nenhum A gente só ficava dentro de casa Insistia para a Gabi, vamos sair Ah, não estou afim Ela sempre inventava uma desculpa Ah, vou trabalhar Ah, tenho um compromisso Aí vinha para o CTI dela Ela vinha para o estúdio e não fazia nada Mas depois que ele viu que algo estava errado Aí ele se tornou o principal incentivador da recuperação da esposa Aí ela começou a se tratar Procurar um psicólogo Foi um dia que eu fui numa consulta junto com ela Que eu vi que não, realmente ele está com depressão Aí foi a hora que deu o estágio na minha cabeça Falei, poxa, não posso abandonar agora O momento que eu mais precisei Que eu tive uma fase ruim na minha vida Foi o meu porto seguro Entendeu? Foi a pessoa que mais me ajudou Então eu falei, poxa Acho que é meio que uma obrigação de marido Tanto por retribuição que ela fez por mim Tanto uma coisa minha de homem, entendeu? Foi a base de tudo, né? Foi a pessoa que Ai, não Nunca me julgou Por eu estar assim Ele sempre tentou me ajudar Ai, Gabi, você quer ficar assim Um dia você está, beleza, eu estou com você Mas vamos sair de casa um pouquinho Vamos ver as pessoas um pouquinho E ele foi essencial para a minha recuperação Porque ele sempre me levantou Nunca me deixou para baixo Grata pela parceria Pelo amor incondicional A Gabriela fez questão de expor a história dela E o apoio do marido nas redes sociais Bombou A publicação alcançou mais de 72 mil pessoas Foi compartilhada mais de 5.900 vezes E ainda foi repostada em uma página Com cerca de 1 milhão de seguidores Você viu aí que a postagem da Gabriela Viralizou várias curtidas Vários comentários E não é à toa, né gente? Cinco anos de depressão Cinco anos trancada dentro de casa E ela fez questão de compartilhar a história dela Sentiu uma vontade de mostrar para todo mundo O que João Paulo foi para mim E aí que eu fiz um texto Fiz uma postagem no Instagram Que acabou repercutindo Um Instagram bem conhecido Repostou essa nossa foto E com isso muitas pessoas começaram a seguir a gente Muitas pessoas começaram a mandar mensagem, né? No direct E muita coisa mudou daí A gente recebe diariamente Diariamente muita mensagem De pessoas que passam pelo mesmo De pessoas que infelizmente Não tiveram a sorte de ter o parceiro junto Hoje a Gabriela e o João Paulo Se tornaram referência Depois de todos os perrengues Muita gente busca apoio com eles E é assim Dia a dia Que a fotógrafa vai melhorando Vai saboreando a felicidade De viver nessa família linda E deixe uma dica para quem está em casa Quem está passando por um momento assim Procure ajuda Acredito que a mulher é forte Ela consegue Porém com ajuda, gente Com ajuda dessa Com amor Quem não consegue, né? Ela merece o meu máximo Pelo mínimo que ela me deu Que história bacana, né? Parabéns, João Paulo E eu tenho certeza que a Gabi A sua esposa tem O maior orgulho de você Porque esse... Desde que eu entrei aqui no Ronda É até um comentário que eu gostaria muito de fazer aqui Em relação à depressão A gente sabe que nesse caso E a Gabi Ela teve uma depressão pós-parto Mas às vezes A depressão Ela pode vir de várias formas Uma perda Não é verdade? Uma frustração Uma decepção E tem muita gente ainda Que fala que depressão É coisa do capeta Que coisa do demônio Eu comentava muito isso no rádio Não tem nada a ver com capeta Não tem nada a ver com demônio Se bobear O diabinho até ele está com depressão O cara suta Fala que a culpa foi do diabinho Mas você viu o padre Marcelo Rossi Que só fala em Deus Só fala em Jesus Ele teve depressão E o padre antes De ter depressão Ele achava que fosse frescura Como muita gente acha Que depressão é frescura O padre Fábio de Melo também Ele passou por uma depressão O importante é o seguinte Tem cura Claro que tem cura Você que está em casa Você é papai Você é mamãe Você é filho, né? Se você perceber Que às vezes a pessoa está um pouco desanimada Você acordar um dia desanimado Não tem problema Agora Se todo dia você não tem animação A pessoa chama você para ir para a festa Você não vai Chama para ir para o churrasco Você não vai Chama para ir para o teatro Você não vai Então aí acende um alerta Então depressão tem cura Tá certo? E a gente traz esse resgate Essa história Para parabenizar esse casal E parabéns Gabi Parabéns João Paulo E a gente continua, claro Aqui com o Honda E para A gente agora Eu vou trazer agora A beleza Final de semana Final de semana Olha só É porque é festa Final de semana É festa É alegria Olha só que bacana Capixaba Cap Meu amigo Pode começar A aumentar A sua garagem Porque neste domingo Tá certo? No Capixaba Cap Tem sete Eu disse sete carros De uma só vez No Capixaba Cap Anota aí meu amigo Um Mob Easy No primeiro prêmio Um Mob Easy No segundo Um Mob Easy No terceiro E quatro carros Quad Life No quarto prêmio Isso mesmo Três Mob Easy Nos três primeiros prêmios E mais quatro Quad Life De uma só vez Só no quarto prêmio Olha só Vou recapitular Atenção Anota aí Um Fiat Mob Easy No primeiro Mais um Fiat Mob Easy No segundo Outro Mob Easy No terceiro E quatro Quad Life Atenção No quarto prêmio E ainda Vinte smartphones Samsung no giro da sorte Eu disse Smartphones No giro da sorte Todo domingo Olha Todo domingo Sai no mínimo Vinte e quatro Ganhadores Vamos lá Produção Cadê o TP É o seguinte Capixaba Cap É sempre uma promoção Todo final de semana E a gente lembra Que comprando O Capixaba Cap Você ajuda a Vitória Dau E neste domingo Tem sete carrões Para você no Capixaba Cap Meu amigo Compre no ponto de venda Pelo site Ou até mesmo Pelo aplicativo Certificado De contribuição Capixaba Cap Custa pouco Sonhar A alegria A alegria aqui no Ronda É o seguinte Quero chamar a sua atenção Agora Que esse quadro Está fazendo o maior sucesso O número de cantores Que entram em contato Com a nossa produção Graças a Deus Isso mostra A audiência do programa E hoje A gente vai apresentar Para vocês agora A reportagem Do Carlos e Claudinha Marido e mulher Olha só Se conhecer através da música E eles se apresentam Em todo o estado Do Espírito Santo A dupla é muito boa E eles inclusive Eles receberam um convite Para participar Do programa do Ratinho Um filho adotivo Da DC Gonçalves Lembra A humorista DC Gonçalves Que fez a ponte Aí eles foram No programa do Ratinho Foi a maior festa Foi unanimidade Entre os jurados Eles ganharam nota mil E essa reportagem A gente coloca Na tela para você Vamos acompanhar E família Gente boa Eles são bons Até no sobrenome O casal Carlos boa E Claudinha boa Nos recebeu Na casa da família Que fica no bairro Santos Dumont Em Vila Velha E o que viemos Fazer aqui Ver de perto O talento da dupla O casal canta junto Desde 2003 Que foi quando Se conheceram Em uma banda baile Depois disso Foi um pulo Para formarem a dupla Claudinha E Carlos boa Eu cantava numa banda Precisou de um guitarrista E os donos chamaram Carlos boa E foi aí Que a gente se conheceu Em 2003 Quando eu entrei Eu olhei para ela Assim ó Pá Acabou Falei Vou casar com você E nós casamos depois Foi isso que aconteceu Foi assim A primeira vista Amor à primeira vista Um pelo outro E pela música A caminhada no cenário Musical capixaba Começou com dificuldade Muita mesmo Eu estava lembrando Com ele ontem Sobre quando a gente Alugava um som O dinheiro que a gente Ganhava no fim de semana É... 80% pagava o som Então a gente ficava Com 20% E isso A gente fez Por gostar mesmo Insistimos ali Porque senão A gente não estava Aqui A gente estava hoje não Apesar dos percalços A trajetória da dupla Também tem muita história De sucesso Eles já percorreram O Espírito Santo De norte a sul Mas o momento Mais marcante Foi a participação No programa Ratinho Que rendeu muitos elogios E encheu a agenda De shows Ai como é bom né Quando vem alguém Que realmente sabe cantar E que a gente não precisa Falar nada Para explicar Por que sabe cantar Eu realmente adorei Adorei vocês E claramente é meu E a escolha Foi de alto risco Marisa Monte E acabaram É mil Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei De mim Nós ficamos preocupados Com o Décio E com o Sacomãe Sacomãe né Depois que o Décio Falou aquilo lá dela Lá da gente Lá e pronto Aí nós ficamos tranquilos Falei poxa Sempre falei pra ela isso A voz dela É difícil de encontrar igual Por isso Cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós O tempo de carreira Da Claudinha e do Carlos É mais ou menos o mesmo tempo Que eles tem de casados Ou seja Muitas vezes A vida profissional Se confundiu Se misturou Com a vida pessoal Então agora Vem a pergunta Que não quer calar Como fazer isso Dar certo Hein Claudinha É fácil 24 horas por dia Casamento e trabalho Não Não é fácil Não é fácil Mas a gente É muito companheiro Um do outro E o principal A gente trabalha com música Então música Quem canta Seus males espanta Então a música É o segredo Eu acho Concordo com tudo Que ela falou Eu acho que está aí O segredo Gente É só concordar Então É isso aí Concordou Dá tudo certo Adorei Isso aí Concorda Que dá tudo certo A gente vai viver Eternamente juntos É Deu tão certo Que olha aí hoje O fruto dessa união Com 10 anos de idade Maria Uma menina linda Esperta E que desde cedo Acompanha os pais Acha legal Seus pais serem músicos Assim Você falar para as pessoas Meus pais são músicos Sim Tanto que Quando eu tinha aula de música Eles falavam Dos meus pais Aí você ficava Uma orgulhosa Aham Hoje a família Se une em volta Da música E profissionalmente O casal segue cantando Em bares da Grande Vitória Levando os mais diversos ritmos E alegrando o público Nossos ídolos ainda são os mesmos Quero aproveitar e mandar um abraço Ouviu aí o Sérgio Manda um abraço para o Cezinha Melhores para você Tá bom Cezinha E agora aqui com a gente Claudinho e Carlos Claudinha boa Carlos boa Trazendo esse sucesso aqui Que é o quadro Minuto de Fama Muito obrigado pela participação de vocês Nós que agradecemos Vamos cantar Vamos Vamos cantar Vamos fazer um forrozinho Vamos Vamos agitar Ronda geral Da manga rosa Eu quero gosto Sim Meu amaduro Sapo de sigoar Jabuticava Teu olhar noturno Beijo travoso De obuca já Pele macia Aí carne de caju Saliva doce Doce Meu melduro Linda morena Fruta de vez Temporana Calda de cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez Temporana Calda de cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai Ai Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai 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 Linda voz Claudinha boa E carlos boa Agora a família Quer dizer É o sobrenome boa Não é isso? É o sobrenome Carlos boa Olha pra lá Olha ali Olha ali Ali Claudinha Agora Claudinha Você esteve lá no Ratio Como que foi a recepção Do SBT Foi maravilhosa O pessoal de lá É muito simpático É Tudo que eles cumpriram Que prometeram Eles cumpriram Porque fala no site É tudo maravilhoso O pessoal do hotel É bom demais O pessoal receptivo demais Claudinha de Barra de São Francisco Barra de São Francisco E o Carlos de Nova Viçosa Bahia 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 Agora lá você cantou a música Da Marisa É um clássico da MPB Dá uma palhinha dessa música pra gente Augusto pode tirar um pouquinho aí Agora o A música Obrigado Ainda bem Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim É Ainda bem Quem descobriu vocês foi o filho adotivo da Desir Gonçalves Isso nós já sabemos Agora eu quero saber que hoje é marido morena Isso, quem chaveu com quem? Quem cantou quem? Quem que se aproximou? Foi você que cantou ele ou ele descantou? Ele que me cantou Foi eu Ele não canta, mas nessa hora é ele que cantou E Carlos, qual foi a cantada? Você pode... Chamei ela no canto e falei, vou casar com você Rapaz, já foi direto, objetivo Direto, direto o assunto E aí qual foi a sua reação na hora? Na hora não foi boa não Foi não? Não, demorei muito Demorou uns quatro meses Ela fez jogo duro? Fez jogo duro, fez jogo duro Mas, como diz o ditado Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura E tomado que esse casamento continue eternamente, né? Porque primeiro casal Agora e a convivência? Porque trabalham juntos, convivem juntos E aí? Então, não é fácil, Theo, não é De verdade, a gente fica 24 horas juntos, né? A gente trabalha juntos há 12 anos sozinhos Porque a gente cantava em banda Mas eu vou te falar a verdade Depois que ele parou de trabalhar Eu parei de trabalhar fora Pra gente viver só de música Tá muito melhor Hoje o casal só vive da música, né? Só de música Claro que a gente pede, inclusive Para que o empresário, né? O contratante possa valorizar mais o trabalho de vocês Vocês cantaram música do Alceu Valença Pode falar, Carlos? Foi uma diferença com o que eu vi Daqui, lá pra São Paulo São Paulo, música... Eles valorizam mais do que aqui É mais difícil Mas está na hora do Espírito Santo Também valorizar os talentos aqui da casa Você cantou Alceu Valença Marisa Monte Qual o ritmo que você poderia cantar pra gente aqui agora? Vamos fazer um axé Vamos Axé? Tipo axé meio samba Vamos lá, ao vivo Claudinha Boa e Carlos Boa Aqui do Ronda Geral Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho e abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz É mais um clássico, né? Essa música fez sucesso na voz do Araqueta E também do Rui Iglesias Daqui a pouquinho tem mais Claudinha Boa e Carlos Boa Um intervalo rapidinho A gente faz uma pausa É rapidinho Mas fica com o Ronda Porque daqui a pouquinho Muita coisa ainda vai rolar pra você Ronda Geral Carlinhos Olha só em Claudinha Daqui a pouquinho tem mais pra vocês É isso aí Voltamos com o Ronda Agradecendo o seu carinho Agradecendo sempre a sua audiência E a gente aproveita agora Pra atualizar pra vocês As informações policiais O primeiro caso O primeiro destaque É infelizmente A morte de uma jovem Batalhadora Trabalhadora Universitária Isso aconteceu em Vila Velha Ela estava de moto Parada Em um sinal Quando foi atingida Por um carro E a polícia constatou Que o motorista Dirigia embriagado Bêbado Bêbado Um absurdo O outro destaque É a prisão de mais um suspeito Da morte Da pequena Alice O crime aconteceu no mês passado Quando durante o ataque O alvo dos bandidos Tentou fugir pro quintal da casa da criança Então essas duas reportagens Você acompanha agora no leve Vamos acompanhar O suspeito O suspeito foi pego na Glória Ontem à tarde Estava na casa de parentes Da mulher dele É conhecido como Ratinho E foi pego numa operação Que envolveu a guarda municipal De Vila Velha E também policiais civis Da divisão de homicídios E proteção à mulher Ratinho Negou a participação no crime Mas está preso E já foi encaminhado ao presídio Alice da Silva Almeida Três anos de idade Foi morta num ataque Que aconteceu na rua da casa dela No dia 10 de fevereiro A criança estava brincando Dentro da residência Quando o alvo Que estava na rua Correu para dentro da casa Tentando fugir dos tiros Um deles atingiu Alice na cabeça Ela ainda foi socorrida Mas morreu no hospital Um dos envolvidos Já foi detido Tiago Martins de Souza Foi pego numa operação Realizada no dia 20 de fevereiro Para a DHPM Ele teria participado Também do ataque Avenida Carlos Lindenberg Na altura do bairro Nossa Senhora da Penha Por volta de 11h30 da noite Desta quarta-feira Foi exatamente neste local aqui Que ontem aconteceu Um acidente bastante grave Um motorista de um carro Ford Ka Atravessou a pista Atingindo os carros Que estavam ali Naquele contorno A primeira vítima A ser atingida Foi a estudante de fisioterapia Ramona Bergamini Toledo De 19 anos de idade Que estava numa motocicleta Ela era a primeira da fila O segundo carro atingido Foi este aqui Esse Sandero A estudante de fisioterapia Foi praticamente empurrada Contra esse carro E acabou caindo No canteiro central A Ramona Tinha acabado de sair De uns prédios Aqui do lado Onde ela foi entregar Um lanche Segundo uma das pessoas Que viu ela no prédio Entregando o lanche Ramona não tinha saído De lá Nem dois minutos Quando esse acidente aconteceu Eu escutei um barulho Muito forte Quando eu olhei Para o lado da Lindenberg Eu vi Que tinha acontecido Alguma coisa Logo chegou muita viatura Que estava passando Pelo local no momento E eu vim até o local ver E aí eu tinha visto Que era uma motociclista Que trabalhava Fazendo entrega Pelo iFood Que tinha acabado De sofrer esse acidente Morreu trabalhando Esse mês Ela completaria 20 anos Nossos sentimentos Para a família Dessa jovem E a gente lembra Que o motorista Que causou esse acidente Que infelizmente Resultou na morte Da jovem Ele foi autuado Em flagrante Por homicídio Culposo Na direção De veículo Automotor E será encaminhado Ao centro De triagem De Viana Lamentável Toda essa situação Olha só Vamos então Mudar de assunto Agora presta atenção Aí você de casa Vamos agora Falar de economia Eu disse economia E essa você não pode Deixar passar Atenção A Bremen Camp Está com os preços Mais baratos do estado Atenção produção Roda as ofertas Para a gente Feirão da economia Bremen Camp Piso sem defeito Só R$ 11,90 Caixa d'água Imperdível R$ 139,90 Janela alumínio Só R$ 88,90 Bremen Camp Material de construção Serra e Jardim América O campeão Dos preços baixos Viu? Tá barato Tá barato demais Além disso Olha outras ofertas Para vocês Churrasqueira Tijolinho Tá barato demais Apenas R$ 679,90 Caramba Que preço bom É só montar E ação churrasco Já vem com grelho E tudo Convida a galera Ventilador de teto Tá com calor Meu amigo Só R$ 118,90 Claudinha e Carlos Na quinta-feira Toda quinta-feira Gostinho Mineiro Há nove anos Gostinho Mineiro Em Jardim Colorado Chão de Giz Chão de Giz Chão de Giz José Ramalho Olha que legal Então fazer o seguinte A gente agradece o seu carinho Agradece a sua audiência Se você perdeu alguma coisa Acesse o tribunonline.com.br Lá tem um programa completo Aproveitar Manda um abraço especial Para o Júnior Parabéns Júnior Pelo seu aniversário Aqui da cantina Da Rede Tribuna Completou o aniversário Hoje para você Júnior E para todos os aniversariantes Caldinha e Carlos Boa Aqui no Ronda Geral Gente até amanhã Obrigado hein Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Ei já sa não Se eu perder o estrem Que saia agora Às onze horas Só amanhã De manhã Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Em Jassanã Se eu perder o estrem Que saia agora Às onze horas Só amanhã De manhã 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 De manhã